O que te move é o rap tomando de assalto mesmo sem cortar Não basta me diga agora do que eles nos perseguem Pelo cheiro da marola, pela fumaça do Black Salve família, essa batalha vai ser de peso Refel e Mota versus Alvareng e Kante Kante começa, chega comigo família Eu quero ver, eu quero ver Chegue! É a dupla dos gordinhos, rima cês não consomem Hoje eu mato os gordos, eles morrem de fome Vai quando meu mano o seu papel é torto Fumar até esse gordinho vai virar um peso morto Demorou Então agora truto eu falo que é pra tua terra Nós somos os gordinhos, cês morrem de anemia de ideia Por isso mesmo, agora eu mandei te enterro É anemia de índia e agora meu rap é ferro Caralho cachorro, cachorro Aê, mano, aqui gordinho de lanche sobrevive Só ganha com torcida, então é panela vive Aê, que vô pode fazer torcida Cê tenta fazer rima, só cê é fato e aqui despecida Aê, seu nervosismo é instantâneo, me dá nojo Depois dessa matéria e panela, cê é miojo Então, entende na parada Pode falar que sim, tomar um coro para a dupla mais pesada Demorou, rima cê não pôs Cê fala de ferro, mas pra passar a camisa tem que ser uns dois Eu faço a ripa, sua conta é de anemia califa Demorou, às vezes, mano Passo ferro nessa roupa, então a saga continua Passo ferro nessa roupa e hoje vou passar a queima sua Cê não entendeu a roupa, vai Agora meu truta, cês não conseguem ganhar porque a casa cai Aê, se fudando Não é miojo, otário Cê perde, não há tributo, otário Pegou a menininha e só ficou uns três minutos Aê, tua broxa, cuzão Cê tenta fazer uns cristalices perto aqui na sessão Aê, tchuchu Aê, mano, ó Tipo assim, tipo assim, ó Aê, e pra você não dá porque seu rap é desespero Em questão de miojo, mina, cê fica só no tempero Então, cê tá ligado aqui na rua Então as mina que cê pega é só de sabor galinha crua Aê, eu tô a milhar, vamos pra votação Barulho pra quem gostou das rimas do Cante e do Varenga Isso aí, obrigado aí família Aê, votação aí, caralho Preste atenção, porra Barulho pro Mota e pro Eféu Gol É isso, barulho pro Cante e pro Varenga Gol O Eféu levou o primeiro round É isso aí, quem vai começar agora Vai Mota Eu quero ver, eu quero ver Sangue Vem, gol, 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 gol Você falou de 3 minutos, olha a coisa que eu fiz Em quesito mina, cê é mais rápido do que o flash da GQT Por isso assim, minha puta, cê não vai ganhar SBT Então agora eu vou te zoar pra te matar Vai, mano, ó Galinha crua, que pena do rap, cê é esquisito Rimava para o YouTube, cê gostava, é do galo frito A gente já, você é lixo, cê tenta fazer rima Só que a sua é fraca e não tem capricho Então eu falo pra você, é risco Então em questão desse canal, você se perde no link É galinho frito, eu falo cê não é vagabundo Em questão de abrir link, cê só abrir a porta do fundo Aí, meu truta, se esconda Fala de miojo, mas você engole até o micro-ondas Só que eu tô perdendo na cena Cê fala de galinha, eu mato e não tenho pena Então agora, mano, vai mais Micro-ondas, eu brinco com as ondas cerebrais Mostro pro cê, então agora, mano, eu fico, é micro-ondas E seu rap agora, aqui, logo, mico Caralho, caralho, caralho Mano, e não é mico, se liga meu chegado Gordinho tá fudido comendo até mico leão dourado Aí, tá pedulando ninguém, não vai além Não aguenta rima, vai embora, aí tá tudo bem Aí, então cê não é eficaz Você é daquele programa do mico que só caiu pra 20 reais Então, cê tá ligado aliado Porque cê quer uma purpurina pra se sentir dourado Caralho, 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 caralho Eu faço a rima Yo, yo, yo Segunda, segunda Vai, vai Eu faço a rima, que já na hora deslancha Brinca com ondas cerebrais só porque não cabe na prancha Vai lá, se não estaria, não vai ser ideia feia Mas é com aima o cante de baleia E aí, família, vamos pra votação aí Aí, barulho pra quem gostou das imãs do Reféu e do Mota Barulho pro cante e pra o Varenga Barulho pro cante e do Mota E quem quer terceiro grito? Sangue! Desculpa, não foi não Vai que vai Para aí, para aí Para aí Reféu começa Aí Alfa, Alfa, imbota Mota começa Mota Aí galera, vamos dar os passos aí, por favor Vamos dar os passos pra trás aí Por favor, por favor Vai Vai, vai Pra trás Cê falou de Mico Leão Dourado na improvisação E você é uma espécie de MC Wing que entra em extinção Então agora é obra-prima, brinca em ondas cerebrais Cê não consegue que não é o Gabriel Medina Ei, 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 mano Então, cê fala muito Só que cê é bola Eu te dou um chute Também tá em extinção, otário Você é o Mamute Então eu tô de fruta Quero rimar comigo Cê tenta fazer rima Só que cê corre o perigo Então eu falo pra você Aqui no procedente Esse meu rap parceiro Se ninguém deu Mamute tá na fita Eu falo pra vocês Aproveitará do gelo Que o Cid reviveu É pra rimar Aí que cê vacila Mico um caralho Nós tá mais pra Godzilla Ó cara Viva que você não pôs Me unjo No seu caso é o de Baião de 2 É o Baião de 2 Por isso eu brinco aqui agora Não é bait É o Baião de 2 Eu sou o King Kong Brincando no Spine State Cê não consegue acompanhar Agora o Atirice Eu ganho de você Bicho Que preguiça Ae 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 Demorou Ae Mano Cê é o King Kongotaro Você tá de bobeira King Kongotaro Depois engolir todas as barras Cada feira Ae 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 Então a comida japonesa é para você entender E cantando ela toda aí no rap cê temar que aprender Então você tá ligado mesmo? Porque independente no seu rap você só passa veneno Ei, 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 vai, vai Ei, Mota, cala a boca, eu tô na minha No caso, cê é o King Kong e o reféu é tua loirinha Tá bom, sai da batalha e os dois vão fazer logo um filme Eita, bichinha Cê é louca, chorreira Aí, família, vamos pra votação? Barulho pra quem gostou das imãs do Mota e do reféu Barulho pras imãs do Cante e do Alvarenga Mais uma vez pra confirmar Barulho pro Mota e pro Reféu Barulho pro Cante e pro Alvarenga Aí, família, levanta a mão aí, mano Só pra confirmar mesmo, mano É isso, levanta a mão Levanta a mão aí pro Mota e pro Reféu Levanta a mão pro Mota e pro Reféu Agora pro Cance Agora pro Cante e pro Alvarenga É, deu Cante e Alvarenga É, deu Cante e pro Cante e pro Cante e pro Féu